Liga só daqui a meia hora Eu também te amo e eles vão perceber Claro, você sabe, eu também tô afim Mas me dá um tempo, meu amor, esqueci Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto falar de amor com você Usa o nosso código secreto Muda a voz de espaço ou fica quieto Ou pergunta se é da padaria Porque no final sou eu que entro em fria Eu tô te ligando aqui de um orelhão Lá em casa sempre um pico tá na extensão Quero te dizer antes da ficha cair Que eu faço tudo que você me pediu Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Porque eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Preciso tanto falar de amor Preciso tanto falar de amor com você Preciso tanto falar de amor com você E gerando o vinil O som dos ideões em receber Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Preciso tanto falar de amor com você Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Preciso tanto falar de amor com você Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qualquer hora Preciso tanto falar de amor com você Preciso tanto falar de amor com você